Queiras gostar de mim Sem que eu te peça Nem me dás nada que eu fiz E eu não mereço Vê se me deitas depois Culpas no rosto E estou sincero Porque eu não quero Darte um desgosto De que eu goste De as paredes confesso E até posso Que não gosto de ninguém Podes sorrir Podes mentir Podes chorar também De que eu gosto De as paredes confesso Quem sabe se te esqueci Ou se te quero Quem sabe até se é por ti Porque eu espero Se eu gosto E até posso Que não gosto De ninguém Podes sorrir Podes mentir Podes chorar também De quem De quem eu gosto Podes mentir Podes mentir Podes chorar também De que eu gosto De que eu gosto De quem eu gosto De que 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 eu gosto